Raros são os casos de atores que conseguem chegar ao auge da popularidade acima dos 50 anos. O Anthony Hopkins foi um deles, mais precisamente aos 55 anos ele brilhou e ficou eternizado para a história do cinema ao viver Hannibal Lecter, em O Silêncio dos Inocentes. O papel, aliás, rendeu a primeira indicação dele ao Oscar e também a primeira estatueta. Depois foram mais cinco indicações e uma outra vitória, recentemente em 2021, com Meu Pai. Nesse vídeo eu homenageio a carreira desse britânico, monstruoso, excepcional ator, elencando da pior a melhor indicação dele ao Oscar e também aquela esnobada que ele não merecia. Em 1998, o Anthony Hopkins foi indicado a melhor ator coadjuvante por amistade. A estrela britânica ao lado do Damon Hansen é o que o drama repleto de excessos e maniqueísmo do Steven Spielberg tem de melhor. O Hopkins oferece toda a grandeza necessária para interpretar John Adams, sexto presidente da história dos Estados Unidos e defensor do fim da escravidão. Apesar da boa atuação dele, a derrota para o Robin Williams de gênio domável foi justa. O Hopkins rompeu 22 anos de ato sem indicações ao Oscar em 2020, quando foi nomeado em melhor ator coadjuvante por dois papas. No longa do Fernando Meirelles, o britânico forma uma dobradinha irresistível com o Jonathan Price. A leveza deste, como o futuro Papa Francisco, contrasta ao mesmo tempo em que combina com o tom mais formal do Hopkins ao fazer Bento XVI. Ele, porém, acabou sendo derrotado pelo Brad Pitt, que estava realmente brilhante em Era Uma Vez em Hollywood. Nixon marca o fim daquele momento espetacular que ele viveu nos anos 90 e rendeu a terceira indicação da carreira dele. Carregar um filme com mais de três horas de duração, com um personagem nada carismático, durão, desajeitado e de péssima lembrança para o público mundial, especialmente o norte-americano, não era uma missão fácil. O Hopkins, entretanto, domina a cena e cria uma figura complexa e cheia de nuances para Richard Nixon. Em 1996, ele acabou perdendo o Oscar de melhor ator para o Nicolas Cage de Despedida em Las Vegas. E por mais que eu prefira o Hopkins, não dá para considerar a atuação do Nicolas Cage ruim em Despedida em Las Vegas. Não é nenhum absurdo esse resultado. Que coisa linda é essa interpretação do Anthony Hopkins em Vestígios do Dia, o terceiro colocado da lista. No longa comandado pelo James Ivory, ele interpreta o mordomo criado para servir e realizar sua função da melhor forma possível, mesmo que isso custe o direito de ter a própria vida. O Hopkins angustia o público como um sujeito bondoso e dedicado, que se anula completamente, vivendo em eterno sofrimento que nunca chega a explodir, mas está ali de forma óbvia. É uma das interpretações mais sofridas já vistas nos cinemas. Pelo drama britânico, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator em 1994, porém perdeu para outra atuação grandiosa, do Tom Hanks em Filadélfia. Antes de continuar, se inscreve aqui no canal do Cine7 no YouTube e ative as notificações. As segundas e sextas, vídeos novos sobre o Oscar. As quartas têm podcast e as quintas têm o Cineclube Olhado Norte, com um debate ao vivo sobre o melhor do cinema brasileiro e amazonense. A mais recente indicação e vitória do Anthony Hopkins no Oscar foi em 2021, com o Meu Pai. Interpretando um sujeito que perde a noção de tempo e espaço por conta do mal de Alzheimer, o Anthony Hopkins, outra vez, nos conduz a uma jornada de angústia e dor, por ver o personagem definhar sem possibilidades de salvação. A triste cena final sintetiza toda essa jornada merecedora do Oscar em 2021. A maior indicação do Anthony Hopkins ao Oscar, cá entre nós, não podia ser diferente. São pouco menos de 20 minutos em cena, mas suficientes para Hannibal Lecter ser eternizado na história do cinema, como um dos maiores vilões da história. A elegância e o tom de voz do Hopkins, combinados à inteligência do personagem, seduzem não apenas a Clarice Sterling, mas também o público, que ao mesmo tempo o teme e o admira. Oscar mais do que merecido em 1992. O Anthony Hopkins ainda retornou ao personagem outras duas vezes no cinema. A primeira no horroroso Hannibal, dirigido pelo Ridley Scott, e a segunda no divertido Dragão Vermelho, do Brett Reitner. Agora, qual foi a maior esnobada que o Hopkins sofreu no Oscar? Eu poderia citar, por exemplo, O Homem-Elefante, Magia Negra e até mesmo Lembranças de um Verão. Porém, eu vou é lá atrás. Não seria nada absurdo ver o Anthony Hopkins indicado a ator coadjuvante no Oscar de 69, por O Leão no Inverno. Afinal, ele consegue se sair muito bem, ao lado de gigantes como Peter O'Toole e Catherine Hebron, sempre forte em cena quando aparece como o filho dos dois. Os três irmãos da trama é o que mais se destaca facilmente. Em 69, quem levou o Oscar de ator coadjuvante foi o Jack Alberton, de A História de Três Estranhos, em uma categoria em que os concorrentes não eram dos mais animadores e, sinceramente, tinha espaço tranquilo para o britânico. É isso, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Na sexta-feira tem a parte 2 das previsões iniciais para o Oscar 2022. Então a gente se encontra. Até a próxima. Tchau.